Olá pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Se inscreva 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 no canal! A Criança O que é isso? O que é isso? O que é isso? O bebê! O bebê! O bebê! O bebê! O bebê! Chegamos, a gente foi no dentista, depois fomos no shopping, porque faltou água, né? Depois que a gente saiu, faltou água o dia inteiro. E aí eu não tinha reservatório de água, porque eu não sabia que ia faltar água. Tinha só umas duas garrafas de água na geladeira pra tomar. Daí eu disse, gente, o que é que eu vou fazer em casa? O que é que a gente vai comer, super cansado, naquele solão, fez muito sol, muito quente, né? E aí eu disse, não, vamos ficar aqui, vamos comer aqui. E aí a gente comeu, ficou por lá, e a hora que a gente chegou, a água tava começando a voltar. E aí agora chegou uma encomenda pra mim, que eu tô um pouco desadicionada, confesso, porque eu sempre compro nessa loja e os produtos são maravilhosos. E aí eu comprei um cesto de roupa suja, né? Então assim, só o Otávio tava com o cesto de roupa suja, nós távamos colocando as roupas dentro da máquina. E depois tinha que tirar da máquina, selecionar as roupas coloridas, roupas brancas, pra não manchar, né? Que é lá tudo separadinho. E aí eu comprei o cesto de roupa suja e veio. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu medi tamanho, medi tudo, mas parece que veio menor do que eu esperava. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar o cesto ali pra vocês verem. Gente, sério, eu medi. Eu disse, uma elva, vem grande o cesto e tal. O cesto é do tamanho, da altura do meu joelho. Vou mostrar pra vocês, peraí. Tá aqui o cesto, olha. Ele é da altura do meu joelho, sem brincadeira. Olha só o meu joelho aqui. Aí eu peguei clarinho assim. Daí ele ia encaixar, só que eu não abri ainda, né? Tá com plástico bolha. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu confesso que eu achei que era maior. Eu acho que a minha mesinha aqui é maior que o cesto, ó. Essa aqui é a mesinha maior. Eu achei que ia vir pelo menos deste tamanho. E veio menor, olha só. Veio basicamente do tamanho dessa aqui, que é 30 centímetros. Essa aqui é 60. E no site não tava 30 centímetros, tava 30 litros. E 60 centímetros, então ela veio bem menor. Se viesse um pouquinho maior assim, eu já tava satisfeita. Mas ela veio muito pequena. Agora eu vou desembalar ela. Pronto. Desembalei. Ela é linda. O único porém que ela é muito pequena, ó. Encaixei ela aqui, ó. Se ela fosse um pouquinho maior só, já ia me servir legal. Ó. Essa mesinha tem 30 centímetros. Então ela é praticamente 30 centímetros e não 30 litros. Mas tá tudo bem. Já me serve. Parece mais uma lixeirinha, mas tá bom. Vou botar algumas roupas aqui dentro. Tá ótimo. Vou colocar ali do lado da máquina agora. E já vou colocar algumas roupas aqui dentro. Coloquei aqui o cesto de roupa suja no seu devido lugar. E agora eu vou arrumar algumas coisas no quartinho do Otávio. Eu já arrumei aqui. As coisinhas do Otávio tudo limpinha, cheirosinha. Tá aparecendo o colchão dele debaixo aqui. Falando nisso, vocês sabiam que eu deixei o plástico do colchão no colchão? Muita gente que diz que se deixar o plástico no colchão, o colchão mofa, soa e tal. Mas pra mim foi bom. Porque quando a gente for montar o berço, eles dizem Não, não tira o plástico do colchão, deixa assim. E foi bom porque teve umas noites aí que uma das fraldas do Otávio vazou. Vazou muito assim, molhou tudo. Coberta, roupa de cama, enfim. E o colchão ficou intacto. Se tivesse sem o plástico, tinha passado o xixi da fralda vazada no colchão. Porque ele deu umas três boas mijadas com a mesma fralda. Eu troquei as roupas de cama, ele mijou de novo. Aí eu troquei de novo. Enfim, eu troquei de fralda. Inclusive eu tenho que falar, vou fazer um vídeo sobre isso com vocês. Sobre produtos que durante esse quase um ano aí eu usei. E foram bons e outros não. E teve outros produtos que eu aderi a nossa rotina. E me surpreenderam. Então se vocês querem um vídeo sobre isso, eu faço. Porque não são só coisas caras que são boas. Porque me surpreendi com algumas marcas em pontos positivos e em pontos negativos. Agora vou terminar de dobrar as roupas dele. E passar um paninho aqui nesse quarto e tá tudo certo. Bom, peguei meu pacotinho aqui que acordou. E vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar um like pra mim. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação pra receber vídeos novos. Um super beijo. Graças e paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.